vocês vão me dando os nomes. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar falando com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira, e eu não podia deixar de falar hoje, de a gente bater esse papo, para comentar com vocês o nó, a invertida que o presidente Lula deu nessa turma do Lava Jato, a turma Lava Jatista. É impressionante como estão reclamando da posição de Lula, é impressionante como eles não se conformam com a recusa de Lula de receber o regime, de atender a determinação, que aliás nem saiu, ao pedido do Ministério Público para cumprir um regime semiaberto. É impressionante isso, e eu queria comentar algumas coisas com vocês. Mas, olha, inscreva-se no canal, participe, acione o sininho, a gente sempre está colocando muita novidade, entrevistas com várias pessoas, vídeos, explicações de propostas, de programas, acompanha aí. Mas eu queria começar hoje pelo editorial do jornal O Globo. Vocês sabem que a Rede Globo de Televisão, o sistema Globo de Comunicação, sempre se colocou contra o Lula, e sempre foi o sistema com maior defesa da Lava Jato. Aliás, Sérgio Moro é o herói da Rede Globo. Mesmo cometendo os crimes que se cometeu no processo contra o Lula e em outros processos, mesmo estando apoiando o Bolsonaro em uma política nefasta de segurança, que é uma política de extermínio, mesmo estando quieto diante das barbaridades que esse governo faz, aliás, não só barbaridade, os atos de corrupção que esse governo faz, queiroz, milícia, tantas outras coisas, ele continua sendo o queridinho da Rede Globo. Basta dizer que a Rede Globo de Televisão não deu uma linha do que foi publicado no Intercept. Isso nunca entrou em um jornal da Rede Globo, nunca foi objeto de um comentarista da Rede Globo. Todas as barbaridades vazadas, né, sobre Moro, sobre Dalanhol, tudo que foi feito, nunca a Rede Globo comentou. Agora, a Rede Globo cobra sempre do PT e de Lula as posições. E o editorial de hoje, do jornal O Globo, é uma pérola. O uso político que Lula faz da prisão. Eles são muito engraçados, né? Porque a Lava Jato é um processo político do início e ao fim, só tem interesse político, era tirar o Lula do processo eleitoral. E o Lula, que é um político, que foi presidente desse país, que tem na política sua missão, não pode fazer política? Eles queriam o quê? Que o Lula se defendesse no jurídico, quando nunca teve espaço jurídico para ele se defender? Ele sequer pôde comprovar provas da sua inocência? Apresentar provas da sua inocência? Seu processo foi rápido, foi celere? Os juízes comentavam fora dos autos as coisas que queriam e que achavam? Vocês viram o que fizeram? Como o Dalanhol jogava para a mídia? Como acertava com humor as relações? Então, o processo dele foi todo político. E agora o jornal O Globo diz que ele não pode usar a política. Sim, a decisão do presidente Lula de não cumprir o semiaberto, não acertar condições. Foi política, sim. Ele não esconde ninguém. É uma decisão política. Lula é um ser político e o seu julgamento foi político e ele é um preso político. Então, vocês simplesmente aceitem isso. Eu estive com o presidente Lula na sexta-feira, junto com o Fernando Haddad, junto com o Greenhalgh, com o Emílio, com o doutor Cristiano, conversando com ele. E foi um dos momentos mais fortes que eu vivi, vendo a dignidade daquele homem. Daquele homem que está lá, num quartinho, apertado, mais de um ano e meio. Ele disse assim, eu entrei aqui, achei que ia ficar uma semana, já estou todo esse tempo, mais de um ano e meio e disse, eu não vou sair. Desse jeito, eu não vou sair. Não vou sair pelo pedido dos meus algózes. Não vou sair por uma manobra que estão fazendo. E eu anotei algumas frases que Lula disse, porque eu queria compartilhar com vocês, que foi um momento muito importante ver a dignidade daquele homem. Um homem que passou o que passou, né? Eles desconhecem Lula. Eles não tinham a dimensão do tamanho de Luiz Inácio quando trancafiaram Lula naquele quarto. Eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Um homem que venceu a fome, que venceu a miséria, que venceu as injustiças, que venceu a opressão, que venceu a violência, que se tornou presidente e que foi o presidente melhor avaliado de todos os tempos. Lula não saiu com mais de 80%, 87% de aprovação. E aprovação coloca também aquilo que as pessoas chamam de regular. Lula saiu com mais de 80%, que é ótimo e bom. Não tem um presidente na história que se compare com o desempenho de Lula. É isso que eles não conseguem perdoar. Lula está preso por isso, não por outro motivo. Mas olha algumas frases que o Lula disse, inclusive falando para nós por causa da decisão dele. Ele disse assim, eu não sou radical, nem essa decisão é uma decisão radical. Muitos me chamam e me criticaram por eu ser conciliador. A progressão de pena é para quem é culpado. Eu não cometi crime, por que eu vou pedir progressão ou aceitá-la? Eu não sou culpado. De onde eu vim, dignidade e caráter é levado muito a sério. E isso é uma coisa muito cara para o Lula, a sua dignidade, que ele não abre mão por nada. Ele dizia para nós, eu quero sair daqui com a cabeça erguida, podendo olhar para minha família, podendo olhar para os meus amigos. Mas, sobretudo, eu quero sair daqui com a cabeça erguida para olhar para o povo brasileiro. Porque muitos colocam a esperança em mim, colocam a esperança na caminhada e na trajetória que nós fizemos nesse país. E eu prometi que eu não ia decepcionar, que eu não ia mentir e que eu ia provar minha inocência. E é isso que Lula está fazendo. E é isso que o jornal O Globo não aceita, que muitos comentaristas não aceitam. E até alguns do campo de esquerda não aceitam. Querendo uma solução mais fácil, mais singela, mais simples para um momento político que não é singelo, que não é simples, que não é fácil, que é complexo, que é um golpe continuado e que exige de nós posturas de firmeza, de força, de enfrentamento. Mas, continuou Lula, tenho certeza da minha inocência. O Ministério Público, se tinha que pedir alguma coisa, tinha que pedir desculpas ao povo brasileiro. Pediu desculpas ao povo pelo desemprego, pela destruição da economia nacional que eles fizeram com a Lava Jato, por quebrar as nossas empresas, as empresas nacionais, por prejudicar Petrobras, por desempregar as pessoas. É isso que o Ministério Público tinha que pedir, e não a minha progressão. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas esse pedido do Ministério Público para ele cumprir a progressão da pena e para o regime semiaberto é inédito na Lava Jato. O Ministério Público não pediu para ninguém. Todo mundo que se beneficiou ou quis a progressão, o advogado teve que pedir. O Ministério Público, no caso do Lula, pediu um dia antes de vencer. Um dia antes de vencer, vencia no sábado, pediu na sexta-feira. Então, olha só a safadeza deles, né? Para tentar dar um golpe no Lula, para trocar o Lula. Bom, pediu. E também, não sei se vocês sabem, nós temos milhares de presos no sistema prisional brasileiro, esperando que algum advogado dativo, alguém abençoado, peça a execução da progressão. São muitos presos que já podiam estar em liberdade no semiaberto e continuam trancafiados. E o Ministério Público pediu? Claro que não. Mas para o Lula pediu. Pediu porque com o Lula tudo é diferente. Vocês lembram como o processo do Lula foi rápido? Como foi julgado rápido no TRF4? Lembra aquele desembargador, o presidente do TRF4, que postou no Twitter, aliás, a assessora dele postou no Facebook que iam julgar o Lula e fizeram rápido? Agora está de novo o outro que julgou o Lula, o tal de Laos, que agora é o presidente do TRF4, dizendo o seguinte, que Lula tem regalia e que não cabe ao petista definir prisão. Mas por que prenderam o Lula, então, se ele tem regalia? Nós queríamos que o Lula ficassem em liberdade. Se eles quisessem processar o Lula, o sistema quer julgar o Lula, tinha que deixá-lo em liberdade. Não fazer o que fizeram, mudar a execução da pena na segunda instância, oportunisticamente, como fizeram. Não acelerar do jeito que eles fizeram. Agora eles não sabem o que... Na realidade, gente, eles não sabem o que fazer com o Lula. O Lula é grande demais para eles. Eles não sabem o que fazer. Aí está esse Laos dizendo que tem que tirar o Lula de lá, que ele não tem direito a aceitar ou não aceitar, tem que cumprir, e que tem também muito problema lá no entorno da PF, porque com a ida do Lula os imóveis estão desvalorizando. Problema deles! Eles não queriam prender o Lula. É que o Lula é grande demais para essa gente. Eles não conheciam, gente, o Lula. Eles não tinham noção. Nós dizíamos, vocês vão errar, vai sair o tiro pela culatra, vai para o pé de vocês e não está dando outra. Então esse Laos aqui pode espernear, porque o Lula tem direito, sim, a negar se cumprir o regime semiaberto, principalmente condicionado. Agora eles querem cobrar 4 milhões e 900 do Lula. O Lula não tem esse dinheiro. E, aliás, o patrimônio que o Lula tem está todo bloqueado, porque eles bloquearam. Então, ou seja, eles dão uma benéfica e depois vem a juíza dizer que tem que pagar. Aí daqui a pouco eles vão dizer que tem que usar tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco eles vão ter que dizer que não pode sair de casa. Não, não tem problema. Lula já ficou lá um ano e pouco e disse que vai aguentar, ficar mais tempo, porque ele quer sair de lá de cabeça erguida e ele vai sair. Sabe por quê, gente? Não tem como matar a verdade. A verdade pode ficar doente, mas ela não morre. Ela prevalece, é uma questão de tempo. E é por isso que Lula confia, porque ele conhece ele. Ele sabe da sua inocência, sabe da sua justiça, sabe que tem justiça. Mais o que ele nos disse na sexta-feira. Eu quero que julgue o habeas corpus que tem lá, que fala sobre a postura do Moro, que o Moro não foi um juiz isento comigo. E disse para nós, é claro que eu tenho vontade de ir para casa, de estar com os meus filhos, com os meus netos, né? Tomar lá um whiskyzinho, relaxar um pouco. Mas eu vou e vou olhar com que cara? Como é que eu vou dizer que eu aceitei uma pena, que eles me impuseram e agora aceito o benefício que eles estão achando que vão me dar? De jeito nenhum. Eu vou ficar aqui, vou lutar. E viu, o Globo, sistema judicial que está contra o Lula, Lava Jato, a decisão é política sim, porque político é o processo. Não adianta vocês ficarem nervosos, roerem as unhas, não adiantar, entendeu? Vocês já perderam essa narrativa com o Lula. Esqueça. Lembra o que vocês fizeram? Lembra as mentiras que vocês divulgaram? E agora nem um pedido de desculpa pelos vazamentos que tem no Intercept, pelos conguios feitos com ouro e com Dalanhol? Nada. Podem morrer de nervosismo. O Estado errou com o Lula, vai ter que carregar o peso. Aliás, o Lula disse para nós, quem está preso são eles, presos com a mentira. Eles inventaram uma mentira para me prender e agora eles não têm como sair da mentira. Eles não têm como justificar que eles mentiram, explicar que eles mentiram. Se querem me condenar, mostre, comprove que eu cometi crime. Não cederei a mentira deles. O que o Dalanhol vai fazer com as suas convicções? Aliás, gente, tem uma coisa muito grave. Vocês viram aí esse livro do Janot. O Janot lançou um livro, ele não vai ter nada de recurso, não vai arrecadar nada com esse livro dos direitos autorais. Não vai conseguir vender, porque eu não sei quem espalhou pelas redes sociais. Eu mesma já recebi umas quatro cópias do livro por WhatsApp. Então, realmente, acho que não precisa mais nem lançar e nem vai vender. O livro já está de graça para todo mundo. Mas é uma coisa impressionante e se refere exatamente a essa questão do PowerPoint, gente. Esse artigo é o seguinte. O livro do Janot tem vários capítulos e tem o capítulo 15, vocês procurem lá, que é o objeto de desejo chamado Lula. Ele entrega a operação da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Ele diz que o Dalanhol e mais alguns do Ministério Público foram conversar com ele, depois que fizeram aquele PowerPoint, pedindo, implorando, para que ele denunciasse o Lula e o PT, os deputados, os senadores do PT que estavam no Supremo, para caracterizar a organização criminosa que eles disseram que o Lula era chefe. Ou seja, eles não tinham elemento nenhum, eles disseram por convicção e queriam que o Janot fizesse. O Janot diz aqui no livro que diz que não aceitou. Tinha uma ordem de denúncia e seguiu. Mas ele, na realidade, passou na frente, sim, os do PT. Porque não vamos esquecer que Janot era um dos pais aí da Força-Tarefa da Lava Jato. Mas é estarrecedor, gente, ler o que eles escreveram. Dalanhol e outros integrantes da Lava Jato, os procuradores Januari, Paludo, Roberto Pozzobon, Antônio Carlos Velte e Júlio Carlos Noronha, pressionaram, me pressionaram a oferecer denúncia contra a Lula por organização criminosa. Pouco depois de terem acusado formalmente o ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, através daquele PowerPoint que eles tinham convicção. Gente, isso aqui é uma declaração pública de um ex-procurador, de um ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Essa Força-Tarefa precisa ser investigada. É urgente que o Supremo faça isso. Por isso que Lula e por isso que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal coloquem o habeas corpus de suspeição do Moro para ser julgado, porque tem que abrir uma investigação sobre a Lava Jato. Vocês viram a notícia de hoje? A Polícia Federal fez uma operação e prendeu o pessoal da Receita Federal, os auditores da Receita Federal, que prestavam serviço para a Lava Jato, para a Força-Tarefa da Lava Jato, porque esse pessoal estava indo pressionar e pedir dinheiro para os empresários delatados na Lava Jato. Estava fazendo extorsão, estava pedindo dinheiro para que eles não denunciassem, não levassem os caras para delatar. Gente, é uma loucura isso. Até extorsão tem nessa Lava Jato. É fundamental uma investigação, gente. Fundamental. Nós não podemos assistir o que está acontecendo e achar que está normal e que essa gente realmente combateu a corrupção. Essa gente está fazendo corrupção. Está corrompendo em dinheiro, está corrompendo o sistema legal, está corrompendo as relações institucionais. É uma vergonha. Então, o Supremo tem por obrigação julgar, julgar e abrir um processo de investigação na Lava Jato. A sociedade brasileira precisa saber o que aconteceu. Precisa a verdade vir à tona. E é por isso que Lula decidiu não aceitar o regime semiaberto. Então, calma, gente. Esse negócio de dizer que o semiaberto é mais perto do aberto, não existe isso. Não existe. Isso é uma desculpa de quem quer que o Lula saia nessas condições. Não. Perto do regime aberto é o regime aberto. É o direito de comprovar sua inocência. É o direito de ter um justo processo legal. É o direito de ter um juiz imparcial. Eu acho que o Lula não tinha que ser nem julgado, mas se o sistema quer julgar Lula, garanta a Lula um juiz justo, um juízo justo, imparcial, que ele possa realmente comprovar que ele é inocente. Não deram essa chance para o Lula, do jeito que o processo foi feito e como ele foi articulado politicamente. Então, não tem essa. Lula está lutando pela dignidade, pela sua dignidade, mas pela dignidade do povo brasileiro. E ele sabe que só tem um jeito dele sair da cadeia, de cabeça erguida, comprovando sua inocência. E é o que ele vai fazer. Por isso, ele deu um nó nessa turma lajavatista. Sabe jogo de truco? O cara diz truco. Ele já levantou logo para nove. E foi isso que ele fez. Entendeu? Não venham. Mostrem as cartas que vocês têm. Não tinham cartas. Porque eles pediram isso para se proteger. Para alegar depois, quando eles foram investigados, que eles cumpriram a lei. Olha aqui. Nós pedimos que fosse dado, que o regime semiaberto fosse implantado, já que Lula tinha direito. Mentirosos. Oportunistas. É isso que eles são, gente. Mentirosos e oportunistas. Porque nunca se preocuparam com a legalidade ou com a defesa do Lula. No processo, basta ver as gravações. Lula era ridicularizado, tirava um sábio. Como ridicularizaram Dona Marisa, sua família. Como queriam armar para cima dele. Quem é que essa gente pensa que é? Portanto, não dá para ceder, não. A luta é política e a gente tem que entender isso. É uma luta política pelos direitos. É uma luta política pela democracia. É uma luta política pela verdade. É uma luta política pela justiça. E nós vamos fazer. Porque político é esse processo do Lula. Então, eu não podia deixar de falar disso para vocês. Desse livro do Janot. Dessas críticas que nós estamos vendo na imprensa. Dessas barbaridades todas. De gente dizendo que o Lula tinha que ir. Ah, que aí o Lula fica solto para fazer articulação política. O Lula não precisa disso. O Lula não quer ficar fazendo articulação política. O Lula quer que a verdade prevaleça. O Lula fala com a nação hoje, conversa com o pessoal, dá suas entrevistas. Ele não precisa estar em casa para fazer isso, como diz ele. Ele precisa é que realmente tenha condições de comprovar a sua inocência, que é o que ele quer. E é o que nós temos pedido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer o apoio, a solidariedade. A gente recebeu muita carta, muito apoio, muita solidariedade. Da nossa base, da nossa militância petista, mas também de gente não petista, dos movimentos sociais. O pessoal junto. Entendeu? Força, Lula, entendendo. O pessoal lá da nossa vigília, que está sempre lá. Faça chuva, faça sol, o pessoal está lá. Dando bom dia, boa tarde, boa noite. Acompanhando o Lula. Eu queria dar um abraço muito especial. A força que nós temos. E vocês podem ter certeza. Nós estamos na luta política. Na luta política por Lula, mas na luta política pelo povo brasileiro. Para mudar essa situação que está aí. Esse pessoal que tomou o governo, graças à prisão do Lula, ao golpe contra Dilma, aos conluios do Moro e do Dallagnol, Bolsonaro e sua turma tomaram o governo e estão deixando o povo brasileiro cada vez mais pobre, cada vez com mais dificuldade. Já vão quatro anos desde que eles deram o golpe. E não conseguiram dar nada de retorno ao povo brasileiro. Nós sabemos o caminho para retomar o desenvolvimento, o emprego e a renda. Lula sabe disso. E vai fazer a luta também para a gente devolver a dignidade para o povo brasileiro. Vamos juntos, gente. Muito obrigada. Quero agradecer aqui o Leon, a Alba, o Gil, a Lia, Miranda, Eliette, Sinelli, Tânia, Kátia, Annalice, Igor, Breno, tantos outros que foram postando mensagens, esses postaram mais e que acompanharam a gente. Ah, e eu queria fazer um chamado aqui para encerrar. Amanhã, dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, nós vamos fazer um grande ato público em defesa da soberania nacional, da nossa Petrobras, que está sendo entregue para as petroleiras estrangeiras e da educação. Vai ser um ato que vai estar lá o ex-senador Lindbeck, a ex-senadora Vanessa, o ex-senador Requião, Patruzananias, o pessoal da nossa frente, o Feixo, a Jandira. Nós todos vamos estar lá para, junto com o povo, com os estudantes, com os petroleiros, dar um grito para dizer basta, que não vai ter outro jeito não, gente. É nas ruas, no acúmulo de força que nós vamos vencer a destruição que essa gente está fazendo para cima do Brasil. Vamos em frente com muita fé na luta, com fé em Deus, com fé na justiça, que nós vamos vencer essa. E sempre, sempre, junto com o Lula. Lula livre.